E aí pessoal do Bugbytes, a gente vai fazer agora o unboxing que o pessoal da Bawa Stempo mandou pra gente Com aquela parceria do Bugbytes e da Bawa Ó, vem uma camiseta, duas camisetas E ó Uma Duas Três Quatro canecas Essa aqui ó Camiseta do Bugbytes Ó Exclusiva do Bugbytes E essa aqui é a camiseta da produção Super legal Agora vamos abrir essa canepinha aqui Ó Super massa, hein Caneca da borboleta em aquarela Todos esses aqui são produtos exclusivos do Bugbytes em parceria com o pessoal da Bawa, hein Cada uma dessas canequinhas aqui vai estar 30 reais mais o preço do frete Ó Lembrando que esse preço aqui é promocional até o dia 7 de setembro, hein Depois o preço vai subir Esse aqui é o preço promocional de lançamento E essa aqui é a outra canequinha Se você ficou interessado, se você quiser comprar uma caneca, além de você ajudar o Bugbytes Para a gente pagar todas as nossas continhas lá Para a gente poder produzir o nosso podcast Você ainda vai poder dar a canequinha de presente Tem também a outra primeira caneca clássica, que é aquela azul Que a gente já mostrou nas fotos aí Quem segue a gente já viu Quem quiser comprar essas canecas é só entrar em contato com o pessoal da Bawa Stamp A gente vai deixar o link Ou então manda uma mensagem para a gente E a gente manda para vocês o perfil do pessoal Ou então o linkzinho da lojinha online do pessoal da Bawa Que eles fazem em parceria com o nosso Bugbytes Beleza? Até a próxima, valeu